O que é e como funciona de fato o interruptor centrífugo do motor monofásico? Eu vou te mostrar hoje desmontando esse motor. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão e eu ajudo você, eletricista, a se transformar no eletricista fora do padrão. O verdadeiro eletricista classe A. Vamos fazer o seguinte, eu e você sabemos que o motor monofásico é extremamente utilizado na indústria, uma indústria também no ambiente predial e até residencial às vezes. Só fazer uma curiosidade, sabia que cerca de 70% da energia elétrica consumida dentro de uma indústria é proveniente de máquinas elétricas? Motores monofásicos, trifásicos, transformadores e assim por diante. Então assim, entender como ele funciona e as especificidades dele é muito importante para você que é eletricista. Se você não é eletricista, você também vai entender hoje aqui como é que você identifica e o porquê que é tão importante o interruptor centrífugo, ok? Vamos lá então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desmontar o motor para a gente ver na prática como é que ele funciona por dentro, beleza? Bom, antes de você entender aqui como é que funciona o motor monofásico com esse tal de interruptor centrífugo, o que é um interruptor centrífugo? Quando a gente olha, por exemplo, lá para a máquina de lavar das nossas esposas, na nossa máquina de lavar, né? Mas que a gente tem lá na casa da mãe, do pai, da nossa casa, o que é a função centrífuga da máquina? É quando a gente coloca a roupa dentro da máquina, liga a máquina e ela gira em uma alta velocidade e aí o que acontece? A roupa é jogada para as laterais, para a lateral daquele tambor ali da máquina de lavar, não é isso? Então ela espreme, ou seja, jogado totalmente para as extremidades. Essa força centrífuga é o seguinte, quando eu estou no movimento de rotação, existe uma força que joga, que tem um vetor indo em sentido a tangente, né? Em sentido a tangente, a parede dessa circunferência. Isso é a força centrífuga. Bom, sabendo disso, vamos entender então como é que funciona o motor. Primeiramente eu ligo o meu motor elétrico e aí eu tenho, na verdade, no primeiro momento, uma bobina auxiliar junto com um capacitor para fazer com que ele parta, né? Ou seja, para ele partir e sair da inércia. Depois que ele saiu da inércia, a bobina mais o capacitor não faz mais sentido, aliás, não faz sentido mesmo, então eu não preciso deixar eles ligados. Então o interruptor centrífugo, ele desliga essa bobina e esse capacitor. Mas na prática, vamos dar uma olhada como é que funciona? Olha só. Bom, vamos lá. O interruptor centrífugo, ele se comporta da seguinte maneira. Dá uma olhada aqui, ó. Ele é um contato. Olha só, ele é um contato. Isso aqui é um contato mecânico, né? Eletra ou mecânico, né? Aí o que acontece é que eu tenho o interruptor, que é esse ponto aqui, e a manopla que vai acionar o interruptor é essa preta aqui, ó. Quando eu conecto o rolamento na posição ideal, olha só o que acontece, ó. Essa manopla preta pressiona o contato ali, tá vendo? Quando o motor está rodando, quando o motor está rodando, por ação centrífuga, esses bujãozinhos aqui, ó, esses dois bujões aqui, ó, tá vendo? O de cima e o de baixo, eles vão ser lançados para a extremidade. Eles vão abrir por causa do movimento do motor. Dá uma olhada o que acontece nesse interruptor, nessa parte aqui, no momento em que eu jogo os bujões aqui para os lados. Olha só, vou jogar para os lados, olha só, ele desaciona o interruptor, tá vendo só? Então, ó, começa a girar em velocidade muito rápida, ele abre o contato. Quando ele abre o contato, ele desliga tanto o capacitor, que fica aqui em cima, e também desliga a bobina auxiliar que está dentro do motor monofásico, que é esse motor que vocês estão vendo aqui, ó. Então, um conjunto de bobinas aqui, deixa eu virar do lado oposto para ficar mais fácil de vocês observarem, ó. Um desses conjuntos de bobinas é a bobina auxiliar, perfeito? Deixa eu abrir aqui para a gente fazer algumas medições. Eu peguei um multímetro aqui agora, um alicate e um perímetro, né, mas na função de continuidade, e eu vou te mostrar como é que funciona na prática, você vai ouvir aí a parte sonora dele, tá? Quando eu estou com o meu rotor posicionado, como a gente acabou de observar, ou seja, ele pressionando o nosso contato do interruptor centrífugo, ó, está em curto. Quando começa a movimentar, e aqueles bujõezinhos lá, eles são lançados para as laterais, ele faz o quê? Ele desaciona e desliga essa continuidade. Sendo assim, ele desliga não só a continuidade em si, mas ele abre o contato desligando o capacitor e também a bobina auxiliar. Então, esse é o tal interruptor centrífugo dentro do motor monofásico, que é usado no motor monofásico, mas também em algumas situações usados em motores elétricos trifásicos. Você sabe, Berton, mas como assim o motor trifásico não tem capacitor? De fato, não tem. Mas quando a gente tem, por exemplo, um motor trifásico com uma frenagem, essa frenagem, muitas vezes, eu posso utilizar um interruptor centrífugo para mostrar que o motor já parou, aí é diferente, não está em movimento, mostrar que o motor já parou, ou seja, fechou o contato, ou abriu, dependendo do tipo de interruptor centrífugo que existe, que ele está usando, mas o motor já parou e eu posso desligar a frenagem daquele motor. Em outro momento, a gente mostra isso na prática. E aí, o que você achou desse conteúdo? Você já tinha visto desse jeito aqui? Põe nos comentários que eu quero saber. Outra coisa importante, vou aproveitar que o Bruno está aqui, a gente tem os nossos manuais do eletricista, o manual de elétrica industrial, o manual de elétrica predial, o manual de projetos elétricos residenciais, e se você quiser ter a versão PDF desses manuais, está disponível para você também. O link vai estar na descrição aqui, basta você ir no nosso WhatsApp e escolher o manual que você quer. Estou esperando lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho